Música Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Tem por todo canto, cara Caraca, velho Caraca, velho É o seguinte, cara Estão invadindo o mundo E eu não sei se estão aí Já chegou na sua casa, cara Mas aqui, pô, tem por todo canto A mosca, a mosca Ela veio enviada do satan... Aquela infeliz Esses demonios pequenos que andam aí Meu... Vai tomar na graça, pelo amor de Deus Cara, pelo amor de Deus Caraca, que calor do inferno, velho É o seguinte, galera É o seguinte, tem mosca por todo canto Eu tô aqui dentro do... Do meu... Mas eu não tô cagando Eu tô sentadinho aqui, ó Ó Não tô cagando, tá? Não tô de jeito nenhum Apesar de quando a gente entra dentro do banheiro Cara, parece que já... Já vem pronto Já dá aquela vontade Já começa a apontar lá Parece que vai vir e descer Aquele... Aquele... Cara, mas é o seguinte O negócio é o seguinte Protejam as suas casas Protejam de verdade Porque... Cara... Caraca, tem por todo canto Não, vou ter que ficar aqui dentro mesmo Eu não sei como é aí, cara Mas aqui no Nordeste Se o céu brotar Começar a querer descer alguma aguinha Parece que a mosca sai do cu do satanás Pra vir aqui perturbar nossa vida Cara, isso é um... Graça Eu tenho nojo Essas infelizes estão em todo canto Você vai almoçar tem mosca Você vai abrir sua boca Você engole mosca Você vai cagar Parece que brota mosca De dentro da sua bosta Mas aparece Você vai tomar banho Parece que você... Não é água que tá descendo É esgoto sobre a sua vida Sabe o que é isso, cara? Parece que... Que é uma invasão Olha a Niga O... O... Aaaaaah Cara, pelo amor de Deus E agora eu tenho que ficar aqui Trecado Sabe o que é isso? Babei aqui, velho Que merda Que mosca Mosca deveria ser um palavrão Vocês concordam? Mosca deveria ser um palavrão Vai tomar na mosca Ah, filho de mosca Vai se moscar Cara, é o seguinte Protejam a casa de vocês Com o que vocês tiverem de melhor Mas vocês têm que proteger A casa de vocês, beleza? Eu vou preparar agora meus equipamentos E... E... E até a próxima Valeu Ai, tá dando uma... Uma certa vontade aqui O vídeo vai ficar por aqui Valeu Até a próxima Fui